Queria mandar um beijo pro fã-clube da gente lá do Rio, pra galera de São Paulo, galera de São João de Miriti, Porto Alegre, Brasil, Leopoldina, Leopoldina. E é o seguinte, a gente agora vai fazer uma homenagem, Adriane, aos grandes nomes do pagode, do samba, e a gente resolveu mostrar um pouquinho disso aí pra rapaziada. Vamos lá? Chora que eu vou! Segura a galera no partido! É no pé! Bonito, bonito, legal! Esse é o bala, bombom e chocolate! 2000, no Super Pop. Segura! Ô, ia, 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 ia Ô, ia, ia Minha preta não sabe o que eu sei Nem o que eu vi O que eu vi nos lugares onde andei Quando eu contar ia, ia, você vai se pasmai O que eu quero é que vocês? Quando eu contar ia, ia, você vai se pasmai Vem junto, vai! Ya, ia Ô, ia, ia Minha preta não sabe o que eu sei O que viram os lugares onde amei Quando eu contar iaia, você vai se pasmar Quando eu contar iaia, você vai se pasmar Quando eu contar iaia, você vai se pasmar Olha, vem numa dança do cachango Sarava, jango, sarava Engoma meu filho que eu quero ver Você rodar até amanhecer Engoma meu filho que eu quero ver Você rodar até amanhecer O tambor tá batendo, é na forma É na palma da mão que eu quero ver O tambor tá batendo, é pra valer É na palma da mão que eu quero ver Dona Celestina, me dá água pra beber Se você não me der água, por falta, água, puxei Eu ganho a noite, o galo já cantou A igreja bate o tiro, é na dança do jogo que eu vou Eu ganho a noite, o galo já cantou A igreja bate o tiro, é na dança do jogo que eu vou Olha, vamos na dança do cachango Sarava, jango, sarava Engoma meu filho que eu quero ver Se você não me der água, eu vou se pasmar Eu sou um bom, eu sou um bom, eu sou um bom, eu quero ver Você rodar até amanhecer Engoma meu filho que eu quero ver Você rodar até amanhecer Engoma meu filho que eu quero ver Você rodar até amanhecer Engoma meu filho que eu quero ver Ele sobrou pra mim, o bagaço da laranja Me disseram que no céu, a mulher do anjo é anjo Ele sobrou pra mim, o bagaço da laranja 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 Por a partida Esse é super bom É, não dá um bujo e sem pouco não dá Já tô preparando o jantar Tem mais sobrieta a manjar Pimenta não pode faltar Beijão sem temperão já É, não dá um bujo e sem pouco não dá Vai lá, vai lá 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 Valeu? Essa foi uma homenagem Tubala, bombom e chocolate ao vivaço Aqui no céu